Música Graças e paz queridos irmãos e queridas irmãs Mais uma vez estou aqui para compartilhar um texto bíblico que tocou em meu coração Primeiramente o saúdo a todos com a paz do Senhor e que o Espírito Santo de Deus esteja sempre inundando você sobre teus passos e sobre teu teto, amém? Aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 21, diz o seguinte no versículo 3 No versículo 3 ao 6, dois pontos que tocaram meu coração e eu senti que mais uma vez eu deveria compartilhar com você Então no versículo 3 diz o seguinte Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro E eles disseram, nós vamos com você E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram Ele então lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam-lhe que não E agora a chave do texto O versículo 6 diz o seguinte Ele disse, Jesus disse Lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão Eles foram lá, lançaram a rede e não conseguiram recolher a rede Tal era grande quantidade de peixes Amém? O que a gente pode notar aqui, irmãos? No versículo 3, eles foram pescar e o barco deles estava sem Jesus Cristo E no versículo 6 a gente viu que foi uma ordem de Jesus Cristo Um pedido, uma súplica que ele mostrou para eles Vão lá e pesquem agora E o que a gente lê aqui no final do versículo 6 Tal era a quantidade de peixes que a rede Eles não conseguiram pegar ela, não conseguiram puxar ela Porque Jesus Cristo abençoou aquele lugar E por que aqui no versículo 6 ele disse no lado direito do barco? Porque os barqueiros, os pescadores profissionais da época Eles costumavam sempre lançar a rede do lado esquerdo E como Cristo, ele sempre quebrou paradigmas dos fariseus, dos hipócritas da época Então ele disse, joga no lado direito E foi lá que eles fizeram Eles obedeceram Jesus Mesmo que a sociedade, aquele grupo de pescadores profissionais da época Falava que era para sempre, jogavam no lado esquerdo Eles jogaram no lado direito e encontraram E é lá que está a tua bênção, querido É lá no lugar de Jesus Onde Jesus mandou você ir Mesmo que alguém te diga Alguma coisa Que não está dentro dos padrões de Cristo Que está nos padrões do mundo E se ele te disse, vai filho, vai para aquele lugar Não para esse lugar onde o mundo te diz para ir Vai para aquele lugar, para o lado direito do barco Mesmo você pensar que é uma coisa louca Porque para o mundo, as coisas de Cristo, a fé é loucura Mas para nós cristãos, é a realidade São coisas que acontecem Aqui no versículo 6, você viu Que no lado direito do barco Eles lançaram, eles obedeceram a Jesus E lá que eles recolheram Tal grande era a quantidade de peixes E eu te digo Na tua vida, quebra os padrões desse mundo Não se amolde a eles Metanoia no coração A metanoia é composta no Romanos 12, 2 Onde fala renovação de mente E deve ser uma renovação no teu coração Morra para esse mundo E viva para o rei da glória Vive em espírito e em verdade Adore em espírito e em verdade Porque é esses os adoradores Que o Pai necessita Então na tua vida, querido Siga o caminho de Cristo Se alguém diz lá no mundo para você Vai lá, faz isso, faz aquilo E você sabe que talvez Você pode sair de lá feliz Mas será que você vai sair de lá Com a bênção Vindo direto de Jesus Cristo Através do seu Santo Espírito na tua vida Será que você pode ter tudo Você pode ter fortuna Você pode ter fama Você pode ter riqueza Mas será que você tem o dom Você tem o dom da salvação dentro da sua casa Será que você tem o pão da vida Você pode ter tudo Mas sem Jesus Cristo Aqui no versículo 6 de João 21 Você viu que com Jesus Cristo No teu barco Você terá tudo Tal grande será a quantidade De maravilhas que irão acontecer na tua vida Tal grande será As grandes coisas Que Deus irá fazer Não vai ser muito fácil não Não vai ser fácil Mas eu creio Que pela tua fé Você será sal E é pela tua fé Que você receberá As melhores bênçãos Receberá A melhor parte Que Jesus Cristo Tem guardada pra ti Lança tua rede Lança tua rede Em lugar onde Cristo te pedir Querido irmão Em nome de Jesus Eu declaro na tua vida Uma renovação de caminhos Uma renúncia De pecados da carne E eu declaro também Que você siga O verdadeiro caminho Pois é nesse caminho Mesmo na fé Mesmo sendo Totalmente ao contrário Que a gente vê E no mundo ali fora Lá está a tua bênção Lá está aquilo que Cristo Quer pra você Aquilo que Deus Pai Todo Poderoso Ele anseia por ti Porque ele te ama Ele te trata como filho E ele te chama de filho E você o chama de pai